Oi, pessoal! Vamos hoje falar sobre um tema que ficou na moda, Essential Workers. Fique ligado! Olá, pessoal! Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Essential Workers. Já tem muito vídeo rolando, eu mesmo já fiz algumas lives aí com o Paulo Sérgio e tal. E fizemos live, tentamos explicar alguns detalhes dessa lei tal, que está para ser aprovada talvez amanhã, né? Hoje aqui é terça-feira, dia 14, amanhã é dia 15. Então amanhã é o dia que deve ser votado isso. Eu preparei aqui alguns pontos para a gente conversar agora, que não são os pontos que estão sendo discutidos aí amplamente, né? São detalhes que estão ali na lei que muita gente pode ter não percebido e que pode aumentar bastante o número de pessoas que podem qualificar nessa lei. Por isso que eu acho que vai ser muito mais de 8 milhões de pessoas, tá? Vamos começar primeiro falando sobre as taxas, tá? Tem uma linguagem nessa lei que sugere que vai ter uma taxa suplementar à taxa normal. Então, aparentemente, pelo que eu estou vendo ali, eu posso estar enganado, e o texto final também pode ser um pouco diferente, mas aparentemente vai ter, além da taxa normal do ajuste de status, vai ter uma taxa suplementar de quem aplicar por essa lei. Então, a taxa normal do ajuste de status é 1.225 por pessoas de mais de 14 anos, cada aplicante de mais de 14 anos, e quem tem 13 anos ou menos, 750 dólares. Além dessas taxas normais do ajuste de status, o aplicante dessa lei vai ter que pagar ainda 1.500 dólares o principal e mais de 250 dólares por derivativo, por dependente, tá? Então, por isso que é importante fazer um processo para a família toda. Ao invés de fazer vários processos e cada um pagar 1.500 dólares. Por exemplo, a matemática aí está bem fácil, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter cuidado, porque a lei fala de supplemental fee, in addition to other fees. Então, é uma adição às fees normais que têm que ser pagas, tá? Uma outra coisa interessante é que essa lei explicitamente autoriza a imigração a conceder o visto se você tiver um record criminal, tiver uma condenação criminal e conseguir o expungement. Normalmente, na lei de imigração, expungement ainda serve como conviction, ainda serve como condenação. Você pode fazer o record ser selado em alguma jurisdição e a imigração ainda tem olhos de raio-x e tem como saber que aquele crime foi cometido, você foi condenado e vai ser usado contra você, mesmo que na corte estadual você conseguiu o expungement. Nesse caso, a imigração vai poder olhar para expungement num caso a caso. Então, cada caso é diferente, eles vão olhar no caso a caso e podem conceder o green card, mesmo que você tenha um crime, se você conseguiu o expungement. Então, nesse caso, talvez seja preciso para algumas pessoas, não é bom começar nada disso ainda, mas se a lei passar como está aí, vai ser necessário ter um advogado criminalista que conheça parte da lei de imigração, que conheça pelo menos um pouco da lei de imigração ou se associe a um advogado de imigração. Nós temos uma pessoa que pode ajudar isso na Califórnia e vamos também contactar em outros estados. Mas, basicamente, algumas pessoas que têm crimes leves podem conseguir, se conseguir o expungement, podem ainda conseguir o green card. Isso vai ser regulamentado depois, com mais detalhes, quando a imigração tiver essa lei nas mãos para trabalhar. É muito interessante isso. A outra coisa interessante também é a idade para pessoas que qualificariam através do DACA. Então, DACA tinha que ter entrado no país até 16 anos, tinha que ter entrado até, no máximo, 2007. Então, tem uma série de regrinhas que muita gente ficou de fora. Dessa vez, não. Qualquer pessoa que entrou no país é antes de completar 18 anos e cumprir outros requerimentos lá, que a gente vai falar depois de outro vídeo. Mas a idade foi para 18 anos, tá? E é bem mais recente. Então, muita gente que ficou fora do DACA vai poder qualificar nessa lei se preencher os outros requisitos. Depois a gente vai fazer um vídeo mais completo sobre isso, quando tudo passar e estiver mais regulamentado. Mas, por agora, é bom saber, porque essas coisas não estão sendo discutidas normalmente. São coisas que estão ali nas entrelinhas. E é bom a gente ter um entendimento melhor sobre isso. Uma outra coisa também interessante que tem nessa lei é uma autorização expressa. Não é uma coisa assim que vem com dedução legal porque a lei passou e ofereceu uma forma de legalizar, não. A lei autoriza o governo a parar a deportação, a não deportar a pessoa que tem ordem final, que está ainda em processo de deportação, ou até pessoas que já tiveram saída voluntária concedida e não saíram do país e estão no período ainda. Então, nesse caso, todo mundo tem processo na corte de imigração, fique sabendo que o governo pode ser autorizado a parar o seu processo, cancelar tudo e deixar você ajustar status. Isso a gente pensava que ia ser mais ou menos assim. A lei passou, deu uma forma de se legalizar, então você tem um processo de deportação, você pode dar baixa no processo de deportação porque a lei deu uma autorização para você se legalizar. Dessa vez, não. A lei está expressamente autorizando o governo a conceder isso para você na corte de imigração, o Departamento de Justiça, que é o Executive Office of Immigration Review, e o IR, que controla as cortes de imigração. Então, ótima notícia para quem tem processo na corte de imigração e não tem uma defesa boa, válida. Outro ponto importante também é a data que essa lei vai estar em vigor, ou em vigência. Então, muita gente acha que vai poder já aplicar, se passar agora, amanhã, já vai poder aplicar no dia 16, até antes do presidente assinado, mas não é o caso. Primeiro, ele tem que passar por essa fase de votação, depois tem que ser aprovado pelas duas câmaras, a Câmara de Deputados, a House of Representatives, e o Senado, o U.S. Senate. Uma vez que isso estiver passado nas duas casas, daí vai para o presidente Biden e ele vai assinar com certeza. Então, tem duas datas que essa lei, alternativas, que essa lei pode entrar em vigência. A primeira data é seis meses após a data que a lei foi assinada, que vira lei, que o projeto forçado para vira lei. E a segunda data é dia 1º de maio de 2022, o que ia acontecer antes. Então, no máximo, vai ser 1º de maio de 2022, e no mínimo vai ser, talvez, final do mês de março, porque 180 dias contados de agora, setembro, setembro 27, 28 e tal, vai ser mais ou menos março 27, março 28. Então, 180 dias contados do dia que a proposta virou lei, foi assinada pelo presidente, e ou dia 1º de maio de 2022. Então, se você for olhar bem aí, vai ficar no mês de abril mesmo. Vai ser no mês de abril que essa lei vai entrar em vigência. Abril de 2022. Então, não precisa ter aquela correria. Se você ver que passou tudo, não começa a ter que passar por cima dos outros e tentar marcar uma ponte com tanta urgência, porque vai ter tempo de sobra para a imigração publicar os formulários, vai ter que alterar, eu imagino, o formulário I-485, e isso vai começar a ter mais publicidade, todo mundo vai ficar sabendo, e vai ter lugar para todo mundo, tá? Não é uma correria para alguns poucos conseguirem chegar e depois fechar a porta. Não vai ser assim, gente. Então, vamos ter paciência, todo mundo vai poder aplicar com calma, e todo mundo vai ficar legalizado no país, tá? Outro ponto importante que tem nessa lei também é a recapturação de visas que não foram utilizadas nos anos passados, tanto na preferência de família quanto de trabalho. Então, você sabe que alguns países sofrem muito com isso, né? México, Índia, China, os países da América Central, alguns deles. Então, tem esse problema com ter mais pessoas imigrando do que o número de visas que pode dar. Então, como a lei não permite mais do que 7% de um país só em uma determinada categoria, eles querem agora recapturar os visas que não foram usados nos anos passados. O que é isso? Bom, vamos dizer que no ano... Isso de 92 para cá. De 1992 até agora. Então, vamos dizer que no ano de lá de 95 tinha 140 mil visas disponíveis por trabalho e só foram utilizados 80 mil visas. Quantos sobraram? 60 mil visas. Então, imagine isso de 92 até o ano atual. Quantas visas pode tirar aí? 10 mil no ano, 20 mil no ano. Quantas visas isso pode acumular? Jogar esses números na fila que tem atualmente e aí todo mundo vai poder receber seu green card, aplicar para o seu ajuste de status. Os indianos, muitos chineses e tal. E também mexicanos que têm família e tal, passagem de família, Filipinas. Esses países que sofrem muito com essa limitação, né? Então, isso vai ser muito interessante. Uma outra coisa também interessante é que essa lei prevê uma disponibilidade de 2 bilhões e 800 milhões de dólares para a USCIS, para o serviço de imigração apenas. Não é o ICE, não é o CBP. A ICE é a Polícia da Imigração, CBP é a Polícia da Fronteira, né? O Border Patrol, o aeroporto e tal. E o USCIS é a agência aqui do Departamento de Homeland Security que aprova visas, que lida com benefícios imigratórios. Então, essa lei vai disponibilizar 2 bilhões e 800 milhões de dólares para o serviço de imigração. Isso porque nós sabemos que a administração anterior acabou com o serviço de imigração. Por isso está tendo atraso agora nos processos. Então, a gente espera que com 2 bilhões e 800 milhões de dólares, mais as FIIs que vão ser pagas com essa lei, imagine 8 milhões de pessoas pagando em torno de 1.000, 1.500 dólares por aplicação, a mais do que a aplicação normal. Então, o USCIS vai ficar com caixa bem lá em cima. E aí a gente espera que esse dinheiro seja bem empregado, que modernize o sistema, que os processos de imigração caiam o tempo de processamento, tenham mais oficiais, os oficiais seriam mais bem treinados. Nós, hoje em dia, sabemos que tem muitos oficiais que não têm um bom entendimento da lei de imigração e querem fazer tudo como acham que deve ser feito, mas não é com prerrogativas pessoais que se ajudicam o processo. E a gente precisa de mais treinamento desses oficiais. E também, talvez, modernizar o sistema para ficar possibilitando mais processos serem feitos online. É um absurdo que a imigração, hoje a gente tem que mandar caixas e mais caixas de documento para a imigração quando vai aplicar, por exemplo, um EB2-NW ou um EB1. Então, isso talvez seja modernizado com esses 2 bilhões e 800 milhões de dólares que vão ser empregados na USIS. Esses são só alguns pontos importantes, pessoal. Tem muito mais coisa nessa lei. A gente pode fazer um vídeo aqui de duas horas, se quiser, falando sobre isso. Mas tem tanta gente fazendo vídeo já. Já fiz a live com o Paulo Sérgio. Vou fazer outras aí. Então, a gente vai ter mais informação sobre aspectos gerais. Mas esses pontos de hoje eu achei que estavam meio esquecidos e eu quis falar sobre eles porque é muito importante você entender que certas provisões dessa lei são muito contrastantes da lei de imigração atual. A lei de imigração atual não aceita certas coisas que essa lei aceita e ainda autoriza a imigração a usar em seu favor. Fique ligado nos nossos próximos vídeos. Subscreva-se no nosso canal. Aperte o sininho para que você seja notificado quando a gente tiver uma live ou um outro vídeo que tiver sido postado. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri